Já vou acionar ele, o repórter Alfredo Neto, para falar para a gente aí um pouco dessa movimentação nesta quarta-feira, nas primeiras horas aqui em Três Lagoas. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Israel. Novamente, bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Aqueles que estão já se preparando com um cafezinho para vir para a área central trabalhar ou comprar, porque feriado é para poucos, Israel. Aqui a área comercial irá funcionar normalmente. Aqueles que desejam fazer as compras podem já preparar aí o cartão ou o Pix para poder fazer as compras, porque o setor comercial, a área comercial de Três Lagoas, não haverá grandes diferenças, exceto, é claro, dos bancos e lotéricas que estarão fechados nesta quarta e quinta-feira, mas as lojas estarão abertas em horário normal, abrindo a partir das 8 horas da manhã, indo até as 17 horas. Outras prosseguem um pouco além desse horário, mas é claro, vai tudo aí depender da negociação com os colaboradores, com os funcionários, aquelas que vão passar um pouco do horário. Mas hoje as lojas estarão abertas normalmente. Então, para quem precisa fazer aí pagamento de contas em lotéricas, lotéricas estarão fechadas nesta quarta e quinta-feira, voltando a funcionar somente na sexta. As agências bancárias também estarão atendendo somente na sexta-feira. E para quem for já programar o Happy Hour, a Feira Central estará atendendo normalmente hoje, porque geralmente na quarta-feira tem ali a Feira Central Noturna, onde funciona tanto a praça de alimentação, quanto também, é claro, a área de hortifruti. Ali vai estar funcionando normalmente nesta quarta-feira. E é claro, aquelas pessoas que aguardam a coleta de lixo, apenas na sexta-feira que voltará o serviço de coleta de lixo. E é claro, aqueles bairros que teriam a coleta desta quarta para quinta-feira, vão ter que esperar até sexta para poder colocar o lixo para fora, senão a caixa horrada vai dar trabalho, vai rasgar o lixo e vai fazer muito mais sujeira. Israel, hoje o tempo está agradável, calor vai estar daquele jeito tradicional do Sumatogrossense. E é claro, a gente vai continuar falando aí do que abre e que fecha, além do comércio que estará aberto hoje normalmente para aqueles que vão fazer as compras para presentear a criançada ou aqueles que estão à procura de bons negócios. o comércio vai estar aberto normal, exceto os bancos e lotéricas. Aqueles que pretendem folgar, descansar hoje e amanhã, o balneário municipal estará aberto normalmente para as pessoas, já a partir das oito horas estará com os portões abertos para as pessoas poderem ir lá tomar banho, se divertir, reservar o seu quiosque para fazer um churrasco com a família e com os amigos. E lembrando também que temos os tradicionais pontos aqui de Três Lagos que as pessoas aproveitam um final de semana, não é? Tanto a Cascaleira como o Jupiá, na Cascaleira o pessoal que faz trilha vai estar por lá. Então, aqueles que vão tomar banho, muito cuidado, porque o local é perigoso. Para você que pretende buscar um local seguro para tomar banho com a sua família, o balneário municipal estará aberto nesse feriado de quarta e quinta-feira. E lembrando também, Israel, que apesar de termos o feriado nesta quarta e quinta-feira, os bancos e lotéricas fechadas, o comércio estará aberto normal, a feira central hoje estará aberta e, é claro, amanhã o comércio também abrirá com, é claro, a negociação dos funcionários junto com o comerciante e o sindicato do comércio para que eles possam ter noção de quais vão abrir e quais serão fechados para respeitar o direito de folga do funcionário Israel.